Tanta coisa boa para falar para vocês desse festival Interlagos, coisas boas e coisas estranhas. Eu acho muito importante compartilhar isso com vocês, porque foi minha primeira experiência lá no evento. Fui convidado pela Royal Enfield do Brasil e eu quero agradecer a Royal Enfield do Brasil Marketing, o Renato Ferri, o Sr. Patini, todo o time de marketing que me acolheu muito bem para esse biscoito. Fui totalmente biscoitado, muito biscoito, fui muito bem tratado, fui muito bem acolhido e na biscoitagem total, fui convidado para esse evento pela Royal Enfield do Brasil, o que me deu a maior satisfação de ver algumas pessoas lá no stand da Royal Enfield mordendo o cotovelo e mordendo as costas. Tinha gente lá que estava indignada, não era a maioria, era um punhado de gente, dava para contar nessa mão aqui, as pessoas que estavam incomodadas com a minha presença lá. Mas foi uma delícia ver esse tanto de gente assim, esse punhado de gente, incomodado com a minha presença. Para você ver como eu incomodo algumas pessoas ainda, algumas pessoas da Royal Enfield. Mas é muito bom saber disso. E pessoas que também não são do meio da Royal, bastante incomodadas. Pessoas famosas do meio motociclístico, bastante incomodadas com a minha presença. O que me dá muita satisfação. Vocês sabem que eu gosto de incomodar algumas pessoas desprezíveis. E eu estava lá e foi muito legal. O resumo da minha ida em relação a Royal Enfield foi muito legal, foi muito elucidativo. Mas o meu objetivo quando eu recebi o convite era, sinceramente, não era o evento. Porque eu de fato achava que o evento era uma grande merda. Eu achava que o evento era inútil. Gente, calma. Eu vou chegar ao ponto, tá? Eu estou dizendo o que eu achava. O meu preconceito do evento. Um evento inútil. Um evento que era um mar de pessoas famosas do meio motociclístico com ego inflado. E as montadoras apresentando nada. Talvez, os primeiros anos... Eu não sei se o Festival Interlagos já tem dois anos. Esse é o terceiro, se eu não me engano. Talvez fosse isso nos anos anteriores. Mas o evento em si, ele evoluiu, ele amadureceu. E ele realmente tomou uma posição. Ele tomou o lugar do então Salão Duas Rodas, que não existe mais e duvido que volte a existir. E realmente o Festival Interlagos, ele tem o seu... Ele tem a sua posição. Acho difícil esse evento, ele perder a sua posição de evidência. Porque eu tinha um preconceito muito grande achando que... Ah, grandes merdas. Ah, você vai rodar Interlagos. Ah, isso é uma grande bobagem. É um grande mar de ego. Pessoas com ego inflado. E um evento inútil. É um preconceito que pessoas ignorantes como eu tinha. Que eu tinha esse preconceito totalmente ignorante, preconceituoso. Mas também ouvindo algumas críticas dos eventos anteriores. E eu digo ignorante da minha parte porque... Todo evento ele evolui, ele amadurece no decorrer dos anos. Então eu tenho que admitir para vocês que é uma ignorância, uma estupidez minha muito grande de permanecer nessa ignorância e nesse preconceito. Então eu digo para vocês que eu fui um estúpido por esses anos anteriores de não ter ido. De não ter me dado a oportunidade... Não ter me dado. Não ter me dado ao evento que é o grande desmerda que eu sou para dar essa oportunidade para o evento. Mas não ter me dado a oportunidade de fazer a cobertura do evento. De fazer a cobertura de alguns lançamentos. Na realidade todos os eventos tiveram alguns lançamentos nos anos anteriores. Mas uma grande ignorância da minha parte de não ter me dado essa oportunidade de conhecer o evento. Mesmo que nos anos anteriores. Que não acredito que tenham sido melhores do que este ano. E acredito que o ano que vem vai ser melhor. E aí por que eu digo isso? Porque sim, esse ano de 2024 o evento foi espetacular. Foi incrível. E as pessoas que eu conversei, os meus amigos mais próximos que lá estavam. Eles disseram exatamente que o evento evoluiu muito. Estava muito melhor. E obviamente nós tínhamos um evento com lançamentos ou anúncios. Não vou dizer lançamentos, mas muitos anúncios. Alguns lançamentos, Kawasaki com lançamentos. E outras montadoras com anúncios. Então eu preciso dizer a vocês que o Festival Interlagos é um evento que vai permanecer aí por muito tempo. Muitos anos. E que a única crítica que eu faço é o período. Eu acho que o mês de junho é um mês muito complicado. Porque algumas montadoras não querem apresentar produtos que vão ser lançados no último trimestre do ano. Então eles acabam não apresentando alguns produtos. Exemplo da Honda que ano passado não apresentou nada. Mas em dezembro do mesmo ano lançou a Saara 300. Talvez se esse evento fosse em novembro, como então o Salão Duas Rodas, talvez a Honda tivesse a coragem de ter anunciado a Saara num eventual festival Interlagos em novembro. Mas também tem uma outra questão envolvida que é o período da Fórmula 1. A Fórmula 1 é geralmente Interlagos, no circuito, eu acho que ele fica lá no final do ano. Então pode ser que isso entre em conflito com a Fórmula 1. Então faz sentido. E aí vem a questão do porquê de Interlagos, o sucesso. E você só entende, aí vem novamente a meia culpa que eu faço e a minha tamanha ignorância, preconceito, estupidez minha. De não entender a grandeza que é Interlagos. A grandeza que é você rodar Interlagos. O prazer e a satisfação que dá em você. E a emoção, que é a maior de tudo, você rodar lá no circuito de Interlagos. Não interessa se você é um piloto, se você está lá curtindo a moto. Isso pouco importa. Tem pessoas que não entendem, tem pessoas que pensam que ir para Interlagos é simplesmente acelerar. Não é isso. É você rodar numa pista icônica. É você estar lá numa moto, num momento legal, num evento legal, rodando com uma moto que você talvez não conhecesse, num circuito icônico do nosso país, onde os maiores pilotos da história já passaram. É isso. É sobre isso. Não é sobre somente acelerar. Então isso faz toda a diferença para um evento num centro de convenções e num circuito montado que não é uma pista, não é um autódromo. E como disse aqui no chat o Diogo Davi, é o templo sagrado do automobilismo. Então isso faz toda a diferença no simbolismo que tem um festival dentro de um autódromo, com toda uma estrutura legal, toda uma estrutura. Estrutura de restaurantes, praça de alimentação, estrutura de banheiros, estrutura para você sentar, descansar, estrutura com pontos até para você carregar celular, precisa até mais. Eu acho que precisam ter tótens para as pessoas carregarem seus aparelhos, falta isso. Eu senti falta de tótens para produtores, criadores de conteúdo, pessoas comuns sentarem e carregarem seus dispositivos. Eu senti falta disso. Mas assim, uma baita estrutura, um negócio legal e em dois ambientes. Tinha um ambiente do próprio festival, duas rodas, e um ambiente lá embaixo que é um evento duas rodas. Eu não entendi direito o que era, mas dane-se. Era um evento lá embaixo que tinha motocross e também tinha o museu Honda, o museu itinerante da Honda, que eu mando meu beijo para o Alfredão Guedes, o Alfredão que estava lá e ele está à frente do Museu Honda. Inclusive, uma coisa que eu preciso acertar com o Alfredo é exatamente essa questão aí do museu. Uma coisa que eu quero muito abraçar com a Honda é apresentar, independente das minhas críticas à Honda, uma das coisas que eu admiro demais da Honda do Brasil são os projetos sociais da Honda. O Museu Honda é um projeto social. O Clubinho Honda, que é um projeto social da Honda Brasil. E outros projetos que a Honda tem, inclusive projetos de esporte, desportivos da Honda para jovens. E que algumas pessoas dizem que não é um projeto social porque é para milionários. Eu discordo, eu acho que tudo que tem a ver esporte, educação para o trânsito e manutenção da história do motociclismo são projetos sociais e a Honda faz isso e eu pouco me importo com a biscoitagem e com as práticas de mercado da Honda. Eu quero muito abraçar isso e dar todo o apoio à Honda quando se fala em resgate da história do motociclismo e projeto social. Isso é uma coisa que o Alfredo Guedes, meu querido Alfredo Guedes da Honda, está à frente. E eu já me comprometi a ele a dar todo o apoio possível, sem retorno. E estava lá o Museu Itinerante da Honda com suas motos. Inclusive o nosso querido Android Maratini. É Android mesmo porque é a nossa inteligência artificial. Estava lá o nosso querido André Maratini ou Maraquini, como vocês quiserem chamá-lo. O nosso Android, nós levamos ele na caixa, ativamos ele e ele estava lá conosco, nos orientando. E, segundo diz a lenda, foi Paulo Cabral que descobriu que lá tinha uma placa escrito CG150, mas era CG Bolinha 125. A gente acabou dando o crédito ao Android Maratini, mas dane-se. A gente dá o crédito para os dois, tanto para o Android Maratini quanto para o nosso querido Paulo Cabral. Mas estava lá, aí, engraçado que depois o Guigo chegou e falou, o nosso querido Marcello Saboneto da Honda. Ele falou, rapaz, que zerdei. Já estamos corrigindo. Eu postei no meu Instagram e depois eles corrigiram. Mas foi divertido, gente. Foi legal. O evento é muito bom. Ano que vem estarei lá. Se tudo der certo, vou estar lá de novo. Mas eu entendi o evento. Então, a questão do ego, da briga de ego, o ego inflado de alguns criadores de conteúdo, isso é secundário. O evento é muito maior do que tudo isso. Então, realmente é um evento relevante. É o principal evento motociclístico, se tornou o principal evento motociclístico do Brasil. E, simplesmente, os criadores de conteúdo, influenciadores, eles são simplesmente quaternários, talvez até mais, são figuras irrelevantes comparado às montadoras que lá estão apresentando os seus produtos. Eu digo todos os criadores de conteúdo, são simplesmente piões irrelevantes no todo. Quando se fala nas montadoras que estão lá apresentando seus produtos e que investiram muito dinheiro em estar lá, empresas de óleo, capacetes e outros produtos envolvidos ao motociclismo, que lá estão também, apresentando seus lançamentos e produtos. E ao público que está lá, movimentando, o dia que eu mais me diverti foi no dia que tinha gente, e não no dia que tinham os criadores de conteúdo lá, o dia de imprensa. O dia mais legal, assim, pessoalmente, foi o dia que eu estava com os meus amigos, os meus melhores amigos, faltou gente lá, né? Dos meus melhores amigos estavam quase todos lá, faltaram alguns, mas eu estava lá com os meus melhores amigos, rodando em Interlagos, rodando na pista com quase todos eles juntos, e foi um dos dias mais legais da minha vida desse ano, sabe? Mas o dia mais divertido, sem dúvida, foi o dia que estava o público lá. Porque quem faz o evento é o público, e eu não estou falando isso para agradar vocês, eu quero que vocês se lasquem de achar que eu quero ficar jogando confete para os inscritos e para o público. Eu estou dando a real. O público é que faz o evento, não são os criadores de conteúdo, nem os influenciadores. Então, os influenciadores, eles estão lá somente para fazer a divulgação em si, tá? Então é isso. Entendi o evento, faço minha culpa da minha estupidez de não ter entendido nos anos anteriores, e esse evento, ele veio para ficar. Fum, 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 fum FU FU MENTOR É que é FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR